Um amor de verão tem um sol particular Queima a boca até rachar Não tem nem o coração Um amor de verão vem com tudo a favor Foge em ondas de calor e tem outra vibração Um amor de verão tá na pele, tá no ar Tá nos olhos de quem dá, tá no gosto do limão Um amor de verão corre rios pelo mar Tem mais chances de brilhar e tem outra vibração Quando você passa, dá de graça a tentação Onde a fumaça passa um beijo A febre do desejo dispara o coração Quando afundo eu te vejo dentro do mal, dou não Oh não Quando afundo eu te vejo dentro do mal, dou não Um amor de verão tem um sol particular Queima a boca até rachar Não tem nem o coração Um amor de verão vem com tudo a favor Foge em ondas de calor E tem outra vibração Quando você passa, dá de graça a tentação Onde a fumaça passa um beijo A febre do desejo dispara o coração Quando afundo eu te vejo dentro do mal, dou não Oh não Quando afundo eu te vejo dentro do mal, dou não Oh não Quando afundo eu te vejo dentro do mal, dou não Um amor de verão